Proclamai entre as versões, proclamai entre as versões, a glória do Senhor. Proclamai entre as versões, proclamai entre as versões, o Senhor. Proclamai entre as versões, proclamai entre as versões, o Senhor. Proclamai entre as versões, proclamai entre as versões, o Senhor. Proclamai entre as versões, proclamai entre as versões, o Senhor. Proclamai entre as versões, proclamai entre as versões, o Senhor. Proclamai entre as versões, proclamai entre as versões, o Senhor. A CIDADE NO BRASIL Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje o Santo Anjo da Guarda de Portugal. O Anjo em Fátima, quando apareceu em 1916, os pastorinhos, disse que era o Anjo de Portugal. Mas é uma tradição muito antiga, desde a fundação do reino, desde Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques era um grande devoto do Anjo de Portugal. Foi algo que acompanhou sempre a nossa história. E damos graças a Deus por este dia, sobretudo o Anjo da Guarda de Portugal. E vamos celebrar nesta Eucaristia, Alex Ferreira, Ana Emília da Silva, Arménia Oliveira, pais, avós e família. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confescemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu quei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço a Deus e a Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim, adeus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus Eterno e Omnipotente, que destinaste a cada nação o seu anjo da guarda, concedei que, pela interação do patricínio do anjo de Portugal, sejamos livres de todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, ergui os olhos e vi um homem vestido de linho, com cinturão de ouro puro. O seu corpo era semelhante ao topázio, e o rosto tinha o fulgor do relâmpago. Os olhos eram como fachos ardentes, os braços e as pernas eram brilhantes como o bronze polido, e o som das suas palavras era como o rumor de uma multidão. Ele disse-me, Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste-se o teu coração para compreender e te humilhaste diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. É por causa das tuas palavras que eu venho. O chefe do reino da Pérsia resistiu-me durante 21 dias, então Miguel, um dos chefes principais, veio ao meu auxílio. Eu estive lá a fazer frente aos chefes do reino da Pérsia, e vim para te explicar o que vai suceder ao teu povo no fim dos tempos. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Defendei-me, Senhor, Vós tois o meu refúgio, Defendei-me, Senhor. Defendei-me, Senhor, Vós tois o meu refúgio, Defendei-me, Senhor. Senhor, Por som da minha herança e do meu cálice, Está nas Vossas mãos o meu destino. O Senhor está sempre na minha presença, Com ele a meu lado não vacilará. Defendei-me, Senhor, Vós tois o meu refúgio, Defendei-me, Senhor. Aleluia, 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 Anuncio-vos uma grande alegria para todo o povo Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz e eles tiveram grande medo Disse-lhes o anjo, não tomais porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo Nasceu-vos hoje na cidade de Davi, um Salvador Que é Cristo Redentor Isto vos servirá de sinal Encontrareis um menino Recém-nascido Envolto em pernos e deitado numa manjadora Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste Que louvava a Deus dizendo Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados Palavra da salvação Glória a Deus Nós, como disse no princípio, celebramos hoje o anjo de Portugal O anjo da paz O anjo da pátria O anjo da Eucaristia Porque apresentou aos pastorinhos a Eucaristia A pedido do rei Dom Manuel I de Portugal O Papa Júlio II Instituiu em 1504, no século XVI A festa do anjo da Custódio Custódio quer dizer protetor Do reino Em 1504, portanto no século XVI Foi instituída em Portugal a festa do anjo de Portugal Que tinha outro nome O anjo da Custódia de Portugal Cujo culto já seria muito mais antigo em Portugal A igreja nunca só certifica depois do povo pedir muito E uma festa só instituída depois de ser celebrada muito antes O pedido terá sido feito ao Papa Leão X E este autorizou a sua realização no terceiro domingo de Julho A sua devoção quase desapareceu depois do século XVII Mas seria restaurada mais tarde em 1952 Quando mandado inserir no calendário litúrgico português pelo Papa do Tio XII Para comemorar o dia de Portugal no dia 10 de junho A devoção do anjo de Portugal terá surgido pela primeira vez Na batalha de Eurique Em 1139 Todos sabemos Este Eurique não é o Eurique do Alentejo Mas é um Eurique Um terreno Que não sabemos se teria casas naquela altura Na zona de Guimarães E que o rei Dom Afonso Henriques venceu Com a proteção da cruz e do anjo de Portugal A devoção deu um tal vitória às forças de Dom Afonso Henriques Sobre os invasores muçulmanos Que lhe deram a oportunidade de autoproclamar-se rei de Portugal Foi por esta invocação ao anjo da guarda Que primeiro foi o anjo da custódia de Portugal Portanto, quando uma pessoa está presa Está sobre a custódia Portanto, está sob a proteção de alguém É uma palavra que não se usa normalmente No vocabulário normal Mas, portanto, é mais erudita As três aparições em Fátima De um anjo Que compuseram o ciclo angélico As aparições de Fátima têm dois ciclos O ciclo angélico e o ciclo de Maria Depois das aparições de 1917 No ciclo angélico do anjo Na primavera de 1916 As três crianças estavam na louca do cabeça Fátima A pastorear quando apareceu-lhes um jovem De mais ou menos 14, 15 anos Um mais branco que a neve Dizendo Não te mais Sou o anjo da paz Orai comigo Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-los Peço-lhes perdão para os que não creem Não adoram, não esperam e não os amam As crianças rezaram por três vezes Com o rosto no chão Depois ouviram o anjo Que lhes disse Orai assim Os corações de Jesus e de Maria Estão atentos à voz das vossas súplicas Essa oração acompanhou os pastorinhos para sempre Foi a primeira oração A Lúcia Nas suas memórias Não dá as datas concretas Do aparecimento do anjo Mas foi entre a primavera e o outono De 1916 Na segunda aparição Deu-se num dia de verão Diz Lúcia No quintal da casa da Lúcia No poço do Arneio As crianças estavam brincando sobre o poço Quando o anjo apareceu-lhes dizendo O que fazeis? Orai, orai muito Os corações santíssimos de Jesus e de Maria Têm sobre vós desígnios de misericórdia Eu sou o anjo da guarda O anjo de Portugal Foi no poço da casa da Lúcia Que o anjo disse Que era o anjo da guarda O anjo de Portugal Na terceira aparição No outono do mesmo ano Portanto Lúcia diz nas suas memórias Que uma foi na primavera Outra no verão E outra no outono No outono desse ano De 1916 Novamente na loca do cabeça As crianças rezavam a oração Que aprenderam na primeira aparição O anjo lhes apareceu com o cálice e uma hóstia A hóstia a pingar gotas Sangue no cálice Elas ajoelharam e o anjo ensinou-lhes esta oração profundíssima Que diz a essência da mensagem de Fátima Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Adormes profundamente E oferece o presídio de um corpo e sangue A alma e divindade de Jesus Cristo Presente por todos os sacrares da terra Em reparação dos ultrais Sacrilege indiferenças Com que ele mesmo é ofendido E pelos méritos infinitos Do seu Santíssimo Coração E do Coração Imaculado de Maria Peço-vos a conversão dos pobres pecadores Esta oração foi ensinada pelo anjo Na terceira aparição no outono do ano de 1916 Depois disso o anjo da Eucaristia Entregou a hóstia para Lúcia E o cálice entre Francisco e Jacinta E disse-lhes Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo O revolamento ultrajado pelos homens em graça Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus Esta oração nos une com Maria Ao Reparador de Jesus Cristo No mistério da Eucaristia Para a glória da Santíssima Trindade O anjo de Portugal Que na segunda aparição em Fátima Diz que é o anjo de Portugal Foi ele que deu a comunhão A Francisco e a Jacinta Eles não tinham feito ainda a primeira comunhão Portanto, com calma-se E o anjo Este anjo de Portugal Aparece ligado à Eucaristia Nós vamos ter para a semana De ontem a oito dias É a famosa quinta-feira do Corpo de Deus Que não é feriado aqui Mas nós iniciaremos A semana do Corpo de Deus Havendo no domingo a procissão Faremos a exposição com o do Carlos Acutis Que no fundo é um anjo do nosso tempo Pela sua devoção à Eucaristia E pelo trabalho que ele fez na internet E que todos os jovens podem ver o seu trabalho Dos milagres que tem havido na história da salvação Ao longo destes seis mil anos Em vários lugares Da Terra e do Mundo Sendo um dos milagres Santarém, Portugal Que vai haver aí Na exposição estará isso E vamos Vamos preparar-nos Hoje faria sentido Que o anjo da guarda O anjo de Portugal Darem nisso Porque o anjo da Eucaristia Ele veio preparar os pastorinhos Para a primeira comunhão Ele é que os preparou Claro que a família A catequese Mas quem os preparou E quem lhes deu a verdadeira comunhão Foi o anjo da guarda O anjo de Portugal O anjo da Eucaristia Nós hoje em Portugal Também celebramos O dia do Luís de Camões O Luís de Camões Porque foi um homem Um homem Um poeta Um poeta Que cantou É uma honra Cantou No poema mais elevado Mais erudito Da cultura portuguesa Os Lusíadas Os feitos dos portugueses E a valentia De levar a fé Levar a fé De todos os cantos Luís de Camões Era um homem crente E o poema Dos Lusíadas É um poema Aos feitos Do Portugal Que foi levar Pelo mundo todo E os feitos De levar a transmitir a fé É esta semana E eu não vou Não vamos Não vamos Dizer a história Do Luís de Camões Luís de Camões Como sabemos Uma batalha Macau Perdeu um olho Viveu Miserávelmente Foi um homem Talvez O que ele que amava Mais Portugal Foi ele E foi desprezado Morreu Com um sem-abrigo Talvez não se possa comparar Nem se possa dizer Não seja correto Dizer que foi um sem-abrigo Mas de muita pobreza E muita miséria E nós portugueses Devíamos envergonhar-nos Devíamos envergonhar-nos Nós que somos descendentes Nós que migramos Devíamos envergonhar-nos E sabemos O que foi feito A Lusíadas E esta semana No nosso querido parlamento Houve uma proposta De dar uma pensão Aos combatentes E vós ouviste A resposta Que alguém Ligado ao governo Deu Como é que na semana Como é que na semana Em que celebra A Luz de Camões E nós sabemos Que é um acto Vergonhoso Da nossa história Que fizeram este homem Que foi um combatente Que foi um homem Que amou Portugal Com todas as suas formas Como é que alguém Ligado ao governo Diz aquela resposta Que eu não me atrevo a dizer Que ouçam Vão à procura Em relação Aos nossos combatentes Aqueles que deram a vida Por causa de ideologias Estrangeiras Por causa de ideologias Que não tem nada a ver Com o amor a Portugal Como é que se dá Uma resposta a esta E ofende Nós aqui na imigração Temos tantos seis combatentes Tantos homens Que não eram capazes de dormir Que vinham com traumas De guerra Tantas mulheres Que foram mais valentes Valentes para Para acompanhar a sua família E os seus maridos Como é que há alguém Na semana De que se celebra Que eles celebram Porque eles não têm Não celebram mais Portugal Eles não têm fé Eles celebram Camões Até eles não sabem O que foi feito a Camões Eles não sabem O que é que aconteceu A Camões E eles não sabem Que há combatentes A dormir nas ruas de Lisboa Eles não sabem Que há gente Que amou Portugal E que vive nas ruas de Lisboa Que foram ex-combatentes Como é que se dá Uma resposta daquelas Como é que é possível Como é que nós chegamos aqui E o povo não diz nada Estamos todos bem Todos sossegados Todos tranquilos Todos em paz Ou não sabemos Aquilo que aconteceu A Luís de Camões Ou não sabemos nada Luís de Camões Foi preso Umas quatro a cinco vezes Sendo o poeta maior De Portugal Foi deixado Na rua Nós celebramos Nós católicos Celebramos e continuamos A celebrar o anjo de Portugal O anjo da Eucaristia O anjo que animou O Luís de Camões E todos os Luís de Camões Que amaram Que amaram Que amam a nossa pátria Mas nós não podemos dormir em paz Ouvindo respostas Como nós ouvimos esta semana Passa assim muito Assim muito polume Ninguém Ninguém repara Tornávamos-nos um povo Um povo Não nos entendemos Puro e simplesmente Não nos entendemos Ou não sabemos Ou não queremos saber Ou temos vergonha Da nossa própria história Alguma coisa se passa Porque a mim feriu-me Magoou-me Ouvir Ouvir aquela Aquela referência Respeito de uma pensão De 300 euros Para os combatentes Era uma proposta Era uma proposta Uma resposta Lá do sistema E tudo se cala Tudo se cala Então não sabeis O que aconteceu A Camões Eles não Eles também não celebram Com grande alegria O dia de Camões Eles celebram outros dias Mas o dia de Camões Não celebram Com grande alegria E nós aqui Imigrantes A manhã Que vai abrir Toronto Em Montreal Vai haver A festa do dia de Portugal Então Vossas Excelências Senhores Não ouviram O que disseram Na Assembleia Da República Sobre os combatentes Não sabemos A história de Camões Não sabemos O que é que aconteceu A Camões Temos orgulho Daquilo que aconteceu Na nossa história E quantos Camões É que há por ele Eu Nós temos que ser Neste dia Luís de Camões Orgulha-nos Luís de Camões Foi um homem Extraordinário É Mas Não nos podemos Não nos podemos Dormir sossegados Não Não podemos Dormir sossegados Olhar que Luís de Camões Inspirou-se Numa das obras Da humanidade De um escritor Latino Virgílio Na Eneida Ele inspirou-se Nesse escrito Antigo De Virgílio Para narrar Poeticamente Os feitos Do nosso povo E depois É lançado Nós não estamos A condenar Os homens Do seu tempo Estamos a condenar É os acontecimentos De hoje Continuamos a não ver E a fazer de conta E andámos por aí A celebrar os dias de Portugal Sem nenhum Sem nenhuma Referência A nossa história A verdade Aquilo que é a verdade Que o Senhor nos anime Que o Anjo da Guarda Nos proteja Que nos dê força E entusiasmo E que os Luísas De Camões Do nosso tempo Que nos sintam amados E escutados Nas suas preces Irmãs e irmãos Confiemos a nossa oração Ao Ministério do Anjo De guarda de Portugal E digamos Cheios de fé Por intercessão Dos vossos anjos Ouvimos Senhor Pela Santa Igreja Estabelecida em Portugal Para que a proteção Do seu Anjo da Guarda A defenda Dos ataques Do inimigo Oremos Pelos que são chamados Por Deus Para o serviço Do seu povo Para que o Anjo da Guarda De Portugal Os torne Diligentes Ao anúncio Da palavra E no Ministério Dos Sacramentos Oremos Pelos educadores Da juventude Para que Inspirados Pelo Anjo Da Guarda De Portugal Sejam guias Generosos Dos mais novos Oremos Pelos evangelidores E catequistas Para que Anunciam Com alegria A boa nova Que os anjos Anunciaram Aos pastores Oremos Por todos nós Aqui presentes Para que Pelo Ministério Do Anjo De Portugal Recebamos O auxílio De Deus Oremos Ó Deus Bom Santo e Justo Ouvi com misericórdia Aquilo que nós Com fé Vos pedimos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Bendito sejais Senhor Deus Universo Pelo pão E pelo vinho Que recebemos A vossa bondade Fruta terra Do trabalho Do homem E da videira Que hoje Apresentamos E que para nós Se vão tornar Pão da vida E vinho Da salvação Orar irmãos Para que o meu Vosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Oremos Recebeis Senhor Estas ofertas Que apresentamos Ao vosso altar E fazei que Por intercessão Do vosso Santo Anjo Sejamos defendidos De toda a adversidade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Esteja convosco Corações ao alto Demos graças Ao Senhor Nosso Deus Senhor Pai Santo Deus Eterno E Omnipotente É verdadeiramente Nosso dever É a nossa salvação Dar-vos graças Sempre em toda a parte Por Cristo Nosso Senhor Ao celebrar Hoje a festa Dos Santos Anjos Da Guarda De Portugal A vossa Igreja Exulta de alegria Porque a fortaleceis Com o exemplo Da sua vida E a instruís Com a sua palavra E a protegeis Com a sua intercessão Por isso Com a inumerável Assembleia Dos Anjos E dos Santos Proclamamos A vossa glória Dizendo Numa só voz Vós Senhor Seis verdadeiramente Santo Seis a fonte De toda a santidade Santificai estes dons Derramando sobre eles O vosso Espírito De modo que se convertam Para nós No corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que Ele se entregava Para voluntariamente Sofrer a morte Tomou o pão Em suas santas E adoráveis mãos E dando graças Partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comem Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós De igual modo No fim da ceia Tomou o cálice E dando graças Deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos Viva bem Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazei isto Em memória de mim Mistério da fé Celebrando agora Senhor O memorial da morte E ressurreição De vosso filho Nós oferecemos O pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças Porque nos admitiste A vossa presença Para vos servir Nestes santos mistérios Humildemente Vos suplicamos Que participando No corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo No seu corpo Lembrai-vos Senhor Da vossa igreja Dispersa Por toda a terra Tornai-a perfeita Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco O nosso arcebispo Mike Mahal E todos aqueles Estão ao serviço Do vosso povo Lembrai-vos Também Dos nossos irmãos Alex Ferreira Ana Emília da Silva Arménio Oliveira Pais, avós e família Todos aqueles Da vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os Na luz Da vossa presença Tendo misericórdia De nosso Senhor Dai-nos a graça De participar Na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Os bem-aventurados Apóstolos E todos os santos Que desde o princípio Do mundo Viveram a vossa amizade Para cantarmos O vosso louvor Por Jesus Cristo O vosso filho Por Cristo O bom nosso Cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todo o mal Senhor Dai ao mundo A paz Em nossos dias Para que ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado De toda a perturbação Enquanto esperamos A vinda gloriosa De Jesus Cristo Nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Dizeste os vossos apóstolos Deixe-vos a paz Dê-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dá-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo A paz do Senhor Esteja sempre convosco O meu Deus Diz o do Mundo Contarei a vez Que já esteja No mundo Sente Feliz de nós Os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo 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 Amém. 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 Oremos, Senhor, que nos alimentares neste admirável sacramento de vida eterna, dirigir os nossos passos por meio do vosso anjo, no caminho da salvação e da paz, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enviar um abraço para quem nos acompanha em casa e lhe convidar para rezar o terço connosco hoje, no dia do anjo de Portugal, do anjo da Eucaristia, o anjo que nos protege, e que ele próprio, na segunda aparição, disse aos pastorinhos que era o anjo de Portugal. Portanto, convidamos a todos, e sobretudo, neste tempo da Eucaristia, que o anjo de Eucarístico, porque foi ele que deu a comunhão ao Francisco, que há a visita, a primeira comunhão, que este anjo nos ajuda a viver os tempos que se aproximam com a celebração do corpo de Deus, com a procissão e com a exposição feita pelo Carlo Acutis, porque é um trabalho que o Carlo Acutis fez, antes de partir para o Pai, a ser chamado naquela dolorosa partida, com uma leucemia fulminante, que nada houve a fazer, apesar de ser filho de gente com posses, com capacidade de encontrar os melhores médicos, mas não foi possível. Os signos de Deus são assim, mas deixou um trabalho, uma chamada de atenção para o dom da Eucaristia, e é isso que nós vamos viver agora, nestes próximos dias que se aproximam, com a exposição que ele fez. Isto não é tudo o que ele fez, que está na internet e os jovens podem ver e presenciar. A todos, boa noite, idem paz e por ser-vos acompanhado. Amém. 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 Amém.